Pra você que procura um fone de ouvido bom, bonito e barato, com a qualidade de áudio excelente, graves, médios e agudos, com 50 horas de duração e 3 horas pra carregar somente, já tá na mão aqui, esse aqui ó, é o One Audio A70, um fone de ouvido que promete muita qualidade e duração de bateria, que vamos calcular aqui, 50 horas de duração, se você usar 3 horas por dia, você vai usar pelo menos umas 3 semanas sem carregar esse peruto aqui. Será que é estudo mesmo? Bora testar ele? Breno, sobrinho aqui, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque vai ter muita coisa bacana por aqui, beleza? Vamos lá pro unboxing desse superfone, vou fazer o unboxing aqui dele rapidão, ó, já vou cortar aqui. One Audio Fusion A70, na verdade eu comprei ele porque o meu, o outro fone de ouvido tá todo reamendado, todo destruído, e tava ficando feio esse negócio, aí tive que comprar outro, até o dia. Bora testar? Vou mudar a posição da câmera aqui pra fazer o on-box dele e mostrar tudo que vem dentro da caixa, vamos lá? Então vamos lá galera, tá aí o nosso fone de ouvido, o A70 da One Audio, o Fusion A70, né? Promete qualidade de áudio super top, tá aí a caixinha dele, muito bacana, aqui do lado já tem umas especificações. Aqui já vem dizendo que ele funciona tanto via cabo quanto via wireless, né, que é o Bluetooth. É, é, dual-dute cable, quer dizer que ele tem duas entradas, tem dois dutos de cabo, tanto o P10 quanto o P2. É, ele consegue compartilhar, né, o Bluetooth dele, se você tiver ouvindo, você consegue compartilhar com outro fone de ouvido, via cabo também. Ele é portátil, confortável, né, tem um sistema de bloqueio de cabos. E o drive dele é de 40 milímetros, né, que dá um, isso aí que dá um super grave, né? Aqui atrás da caixinha tem mais algumas especificações, ó. Aí dizendo que esse é o modelo A70, né, como eu já falei. O drive dele de 40, a frequência de 20 réis a 40 réis. É, a corrente dele é de 250 miliamperes de carga. Tempo de hora que ele dura, mais ou menos 72 horas, né? É tempo pra caramba. Aí vem dizendo o que que vem dentro da caixinha. Dentro dessa caixa aqui vem um fone, né, o OneWad Fluid A70. Um cabo, né, que é P10 e P2, né, com uma ponta P10, outra ponta P2. Um cabo P2, né, que já vem com microfonezinho, que é aquele tipo de fone de ouvido. Um cabo de carga USB, um manual e um saquinho, né, tem até um desenhozinho dele aqui. Vem dizendo aqui mais ou menos o alcance dele, que é de 10 metros, né? Eu já vi em alguns vídeos, vai até mais, vai até quase 100 metros de distância aí de alcance. A carga de voltagem dele, ó, cuidado, tá? São 5 volts, se for botar caixinha maior que isso, pode queimar o fone, tá? Vem bastante cabo, ó, vem bastante coisa dentro da caixinha. Ó, o cabo dele é bem profissional, ó, vem com essa molinha, ó. É muito usado pelos DJs, ó. Uma ponta é o P10 e outra ponta é o P2, ó. P2, P10. E aquele jack, aquele cabo de bloqueio que eu disse, isso aqui, ele tem uma travinha, ó. Em alguns lugares ele bloqueia, ele trava, ó. Aí tem mais um cabo, ó, que é o P2, P2, que também tem, ó, uma travinha. Também tem essa travinha e tem o controle, né, tem um microfonezinho e um controlador pra atender a chamada, reduzir, passar a música. Cabinho de carga, ó. Sacolinha bem bonita, ó, ele tá no, ele tá no, tipo, ele tá no couro, personalizado, ó, com a marca Oni, é Guil. Abriu o fone. Tá aí o nosso fone, ó. Bem bonito. Dentro dele, ó, vem vendo já o seu lado direito e o lado esquerdo. Ele tem um corpo de plástico, mas um plástico bem resistente. Uma regulagem aqui da cabeça é de metal, ó. Tem uma almofadinha aqui em cima, ó, pra colocar na cabeça. Ele dobra tudo pra guardar, ó, uma ligação pra cabo P10, ó. E esse cabinho aqui, o P2, podemos ligar na nossa mesa de som, em algum lugar aí pra gente escutar, né. E se você quiser compartilhar o que tá tocando aqui por via, por via Bluetooth, é só você conectar esse cabinho aqui, ó, em outro fone de ouvido, que você vai escutar a mesma coisa que tá tocando aqui nesse fone aqui da Onig. Tem outra entrada aqui de cabo também, ó, pra você conectar o cabo P2, ó. E aí tem aquela travinha esperta ali, ó. Ele vem com a travinha, você encaixa, gira, ó, e ele não solta, ó. E aí, tá vendo? Tem a travinha, você encaixa, ele entra bem na travinha, encaixou, girou, e ele não solta o cabo, ó. É pra soltar o cabo, né, na hora que estiver fazendo algum trabalho importante, que você não pode perder o áudio de forma alguma, né. Girou, puxou e sai com facilidade, ó. Ele vem com o cabo de carga, cabo de carga, tá aqui, ó, você carrega ele, pra ligar aqui no seu powerbank, ou em algum outro lugar. O lado direito dele, vem com os botõezinhos, ó, botão de power, e o botão de volume, ó, menos e mais. Tá aí, ó, isso aí que vem dando a caixinha. E aí, ó, isso aí que vem. Então, galera, fala pra mim o que vocês acharam desse superfone de ouvido da Ony Audio, esse A70, que funciona via Bluetooth, via cabo também, né. Tem duas funções aí, e na minha opinião, eu gostei muito, foi muito bonito, cara, muito bonito mesmo. O design dele, gostei bastante. Ele é bem flexível, espuma bem macinha, encaixa legal na cabeça, ó. Ele não tem cancelamento de ruído, mas quando você coloca ele no ouvido, ó, abassa bem um som em volta, eu não tô quase ouvindo a minha voz. Se tiver tocando a música, então, aí fica melhor ainda, né. E como eu já falei, ele tem uma entrada aqui P10, né. Se você quiser dividir o que você tá escutando com outra pessoa, você liga aqui o seu P10, no seu P2, no outro fone de ouvido que tem a entrada P2, vocês dois vão compartilhar a mesma música que tá tocando via Bluetooth. Se você quiser ouvir sozinho, escutar a chamada, pra jogar, é esse P2, P2, você liga aqui, nessa partezinha aqui embaixo aqui, ó, como já te mostrei, e essa parte aqui no seu, no seu smartphone, no seu videogame, aonde você quiser escutar um áudio de qualidade. E pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque vai ter muita coisa bacana por aqui, o emborto de produtos eletrônicos, tecnologia e muito mais. Vou ficando aqui com essa sondeira aqui desse fone One Audio A70. Vou te falar? Muito bom, excelente, gostei muito. Até o próximo vídeo, fui!